Música O que está rolando aqui? Sabe o que está rolando? Está rolando a sexta-feira do CS Que é o que? Estamos jogando CS aqui e ganhando prêmios por ser vitorioso Por ter KD melhor, então está rolando um bagulho legal aqui E cadê o Gustavo? Gustavo, vem, você que está aí, vem aqui Olha onde o Gustavo está O maluco aqui, olha onde o Gustavo está Nós morreram já Seu aniversário foi ontem, foi isso? Qual que é o seu nome? Gabriel E aí o presente foi vir aqui Sim O que está achando daquilo? Nossa, muito louco Gostei muito Que tipo de jogo você curte? Eu curto Minecraft, Ethereum e CS Primeira vez que vocês vêm aqui na loja? Primeira vez O que estão achando? O que é o seu nome? Do que você curte jogar com o GPS? O PS possivelmente, também RPG falando de quarto agora em si, vai ficar muito bom Você é a? Beatriz. Aí você é a? Natália. Natália. Lorena. Lorena. Não, quem é o gatinho no YouTube? Gatinhos. Do YouTube. Gatinhos, né? É. Que é um chá bonito. É, que mais? Um teste. Um teste é o bonete. Gostinho também. O Cossil é engraçado. Ele é, ele é, ele é uma beleza. Ele gosta, se deixar muito. Eu queria falar aí que o primeiro vencedor aí do CS foi um cara da Live, o VTR. E ele que é o Tarion, Tarion o quê? Fala um pouco, qual é o seu nick lá no CS? Ah, dá uma vergonha, né? É Tarion Ramos. Tarion Ramos? Tarion. Eu não sei pronunciar, é muito difícil. Mas, ó, o primeiro vencedor aqui do campeonatinho foi o Tarion. Ele fez o melhor KDA aí dos CTs, né? Isso. 12-1? Não, acho que foi 12-6, porém. Ah, mas foi o melhor, é o que importa. Dos CTs, dos CTs. Então é isso aí, primeiro vencedor. Estamos aqui com o Gustavo, o ganhador da segunda camiseta da NVIDIA. Mandou bem. Qual que foi o seu freg lá? 14-3. Não foi nenhum zigueirinho da segunda, não mandou bem. O D dele não foi bom desse KDA aí. Mas ganhou, mereceu, tá aí a camiseta. Você costuma jogar bastante CS? Costumo. Eu descobri que tinha campeonato e comecei... Na verdade não, eu costumava jogar Rainbow Six. Mas descobri que tinha campeonato e comecei a treinar a semana inteira. E esse menininho, esse aqui é figura cativa, a presença cativa no canal. Todo dia, né? Todo dia. E aí, o que você fez hoje? Conseguiu matar alguém? Consegui dar 5 HS no Célio. 5 HS? De Sniper. Era Célio Santos que estava? É. Detalhe, quem estava jogando com o Célio Santos eram as meninas. Então, tem essa vantagem que você tinha. Eram as meninas que estavam ali, naquela configuração daquele PC que estava... Mas foi nele. Nele mesmo? Uhum. Ele deu 5 headsets em você? Não, 5 não. Headshots? Headshots. 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 Eu falei headsets. Headshots. Você jogou? Joguei. Ganhou? Não. Em último, né? Em último. Olha aqui, temos o Lanterninha da rodada. Lanterninha. Mas em qual foi? Eu ganhei de você. Ganhou. Você tomou... Mas qual foi o seu KD? Perdi do Rafa. Mano... Perder do Rafa é algo sério. Aí precisamos ir numa clínica de recuperação de jogadores. Que está mal. Estou tipo o Palmeiras. Quantas as suas proezas no jogo? Vai ganhar mal. Você pede que passei a faca no Rafa. Passou a faca no Rafa? No último momento. Passou a lambida no Rafa. O cara é bonito, pomposo. Ele dá aula na academia. Por isso que ele é forte assim. Eu já tive aulas com ele. O cara é bom. Ele é galã, né? Ele é galãzinho. Você viu? E aí, mano? Tudo certo? Toca aí. Seu nome é? Maurício. Maurício. Acabou de falar. Estou muito cansado. Maurício, me diga aí. O que você gosta de jogar? Ah, FPS em geral. CS, Windows 6. Você conseguiu jogar com a molecada ou não? Então, eu tentei, mas não consegui agora. Mas eu estou aproveitando para jogar um pouquinho. Agora que trazou. Jogue. Jogue a vontade lá. Minha mãe veio. Você foi uma mãe, né? Na minha época, eu achei que a mãe ia trazer isso aí de casa. No dia de chuva, para acompanhar o... Minha mãe ia mandar eu para aquele lugar e ia trazer. O que você está levando aí? Mano, abre essa sacola aí. O que a gente quer ver? O que você está levando? Está levando um Death Eater Chrome? Mano, agora seus jogos vão para outro dia. Conta um pouco aí. Você conhece a Rockets da onde? Estou no canal do YouTube, né? Você acompanha o canal? Sim. Qual que é seu nome, mano? Paulo. Paulo, jogou bastante aí, mano? Matou uns candangos aí. Aham. Matou vários, né? Aham. Está levando um Death Eater para casa aqui. Você curtiu? Curti. Aí sim, hein, mano. Você tem quantos anos, velho? Você acompanha há quanto tempo lá o canal? Vixe, faz uns seis meses. Aí sim. Ô, cara, na próxima eu apareço aí. Desculpa aí não poder estar por aí, mano. É que a conjuntivite eu ia passar para você. Eu ia acabar te prejudicando também. Vem ficar. Galera, muito obrigado por vocês que ficaram aqui, viram esse vídeo até aqui, né? Eu truto aí entrevistando a galera. Infelizmente eu não estava por aí por causa da minha conjuntivite, mas eu estou aqui em casa, cara. E eu estou participando do vídeo também. Você vê como a tecnologia... Dá um zoom. Dá um zoom no olho aí. Mostra o olho. O olho, mano. Ele fica grudando, velho. Ele gruda. Ele não está tão vermelho igual estava de manhã, igual no vídeo de ontem que vocês viram. Mas ele fica grudando. É horrível. Sexta que vem vai ter live. Eu vou estar por lá. E galera, é nóis. Muito obrigado. Valeu. Deixa seu like aí. Mano, isso é da hora pra caramba. Valeu mesmo. É nóis. Obrigado pra galera que está aí na live também. Nóis. Falou. Obrigado. Falou.